Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor queridos irmãos, vamos estar em pé para agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos na sua casa, pela oportunidade de uma vez mais poder estarmos na sua presença para glorificarmos o seu santo e maravilhoso nome, que bom que você já chegou na casa do Senhor que bom que você servo e serva de Deus, já está aqui na casa do Pai para buscar a presença do Senhor Aleluia, glória a Deus, quem é um irmão ou irmã aqui na igreja que nunca orou aqui no microfone e tem desejo vem aqui, vamos ver, um irmão ou uma irmã que serve ao Senhor Jesus que nunca orou aqui nesse microfone eu quero convidar você para vir aqui na frente para orar, quem é que vai vir? você que nunca orou usando esse microfone aqui, vamos lá, quem é que vai vir? nós estamos num culto, quando a gente se reúne tem salmos, tem hinos, tem mensagem tem pessoa que gostaria de cantar, mas não tem o talento de cantar tem pessoa que gostaria de pregar, mas ainda não está preparado, mas orar você pode quem é que quer vir aqui fazer uma oração, tomar esse microfone e fazer uma oração, quem vai vir? ó Jesus, todo mundo já, um dia já veio aqui, ó, vai vir uma irmã, vamos ver eu fiz isso numa congregação, lá no Rio Pequeno, veio um irmão, João Pereira, pastor Claudio, de anos na igreja quando ele pegou o microfone a emoção foi tão grande, o senhor deve conhecer o irmão João Pereira família Pereira, grande ali, e eu queria que a senhora subisse aqui, já que é um privilégio é a primeira vez, né, então vai vir aqui, glória a Deus, vai dizer o nome da senhora seu nome, irmã, irmã, Josefa, olha aqui, de São Paulo, é a primeira vez que vem aqui? ó, a primeira vez, vem nos visitar, quem sabe Deus trouxe a senhora para ficar por aqui, tá? ó, olha, olha, Deus tem os seus caminhos, né, glória a Deus, glória a Deus, aleluia a irmã Josefa vai orar, e nós não vamos pedir nada agora, irmã Josefa, nós só vamos agradecer a Deus porque a melhor maneira de a gente chegar na presença de Deus é agradecendo os presbíteros da igreja, irmão, presbítero, irmão Júnior, tome seu lugar aqui, conosco pode trazer a bíblia, onde é que estão os presbíteros da igreja, que trouxeram a sua espada venham para estar conosco aqui, para nos ajudar, glorificar a Deus conosco os presbíteros da igreja, irmão Paulo Leão, aleluia nosso amigo já de longos anos, glória a Deus, irmão Júnior também, que é nosso aqui da congregação, era do Palmeiras, mas agora está aqui, amém seja muito bem-vindo, glória a Deus então vamos com a irmã Josefa Josefa do quê? ó, irmã Josefa Corrêa da Silva agora eu vou dar um outro sobrenome para ela, de Jesus pode orar, irmã Josefa eu salto a mada igreja com a santa paz do Senhor, amém? então nós vamos orar, que pra mim é um motivo de muita alegria dessa oportunidade que o Senhor Jesus me concedeu de eu estar aqui, amém? eu louvo a Deus, então vamos somente agradecer por tudo que Deus fez por nós Senhor nosso Deus, nosso Pai neste momento e nesta hora, Pai querido, Pai amado lá do seu trono de glória, Deus de maravilha meu amado Jesus, é no poder do seu nome e é no poder da sua palavra que nós hoje, Pai, estamos aqui dentro do templo do Senhor para agradecer a ti, ó Deus, de tudo que o Senhor tem feito por nós dessa oportunidade tão gloriosa de nós, Pai, ter levantado Deus, aleluia está aqui, Senhor, dentro do seu templo para te agradecer pela nossa vida, pela nossa família agradecendo o Senhor pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido ó Deus de Israel, tu és fiel e a tua palavra permanece fiel ó Deus querido, aleluia Deus, tu és tremendo, todo poder, toda glória foi dada a ti, ó Deus Deus querido, tu tem contemplado os teus na terra o Senhor tem abençoado o Senhor não tem deixado nós, aleluia desamparado nós podemos contemplar o teu machi nós podemos contemplar a tua providência e é por isso que nós estamos aqui para te adorar e é por isso que nós estamos aqui Deus, aleluia, acreditando que tu és o Deus do impossível que tu és o Deus, aleluia que cuida dos teus, aleluia ó glória, que eu creio que nesta noite, aleluia aqueles que vieram, aleluia, aqui na tua casa não vai sair nenhum daqui com as tuas mãos vazias porque tu tem uma palavra de vitória tu tem uma palavra de vida, de renovo, de restauração, de bênção tu és fiel, abençoa poderosamente o teu povo na terra dê vitória, Senhor porque nós cremos no Deus de vitória no Deus de vitória no Deus que promete e cumpre e eu creio é por isso que nós te louvamos e é por isso, meu amigo, Espírito Santo meu irmão Jesus eu te agradeço bendiça a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome bendiça a minha alma ao Senhor e nunca vou me esquecer dos teus benefícios que tu tem feito para nós e eu já te agradeço por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus amém igreja receba a vitória Jesus está neste lugar glória a Deus maravilha Deus abençoe viu irmão José seja muito bem vinda aqui tá ainda em pé irmãos vamos abrir nossas arpas no hino 296 no jardim Jesus Cristo clamava 296 aleluia depois o presbítero irmão Paulo Leão estará fazendo uma leitura da palavra de Deus amém e o presbítero irmão Irineu irmão João Irineu estará orando ao Senhor Jesus após a leitura da palavra de Deus aleluia no jardim Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender e falando com o pai suplicava pelo cálcio que ia beber bem forte com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração quando a noite chegar e o mal me cercar quero estar em constante oração qual orvalho qual orvalho que dá vida às flores assim é para o crente a oração meus cuidados tristezas e dores Cristo as sabe por mim em oração bem forte com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração quando a noite chegar e o mal me cercar quero estar em constante oração olha como Jesus teve vitória Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração muitos santos chegaram a glória sob o manto da doce oração com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração quando a noite chegar e o mal me cercar quero estar em constante oração renovados em forças seremos nós teremos uma nova unção e com Deus no jardim falaremos se vivemos sempre em oração lei forte com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração quando a noite chegar e o mal me cercar quero estar em constante oração amém irmãos aleluia glória a Deus com Jesus a minha alma deseja estar um dos grandes privilégios da minha vida aqui nesta terra foi ir a Jerusalém e visitar este lugar aqui onde Jesus esteve eu tive a oportunidade de ir no jardim do Getsemane e lá debaixo daquelas oliveiras milenares porque a oliveira é uma árvore milenar tem oliveiras lá de mil e quinhentos anos tem oliveiras lá de dois mil anos eu não sei se alguma daquelas oliveiras no Getsemane onde tem várias oliveiras plantadas eu não sei se elas foram testemunhas daquele momento tão maravilhoso em que Jesus dobrou os seus joelhos ali aleluia o seu suor se tornou como gotas de sangue eu não sei mas eu senti uma alegria irmãos de estar orando aonde Jesus orava nós somos diferente dos árabes nós somos diferentes dos dos islâmicos nem todo árabe é islâmico né mas quase todos os islâmicos são árabes então os seguidores do islamismo eles quando viajam eles levam irmão Nilo um tapetezinho e eles levam uma bússola irmão Joizinho porque eles tem que orar virado para Meca ou Medina lá na Arábia Saudita então eles tem que ter uma bússola para dizer qual a direção e dizem que tinha um islâmico desviajando de trem e na hora eles fazem orações até muito bom estender o tapetezinho dentro do trem no corredor porque eles não tem vergonha de fazer oração e quando o trem fazia suas voltas no seu percurso ele tinha que ir virando porque tem que ser virado para lá mas o crente é diferente o crente ele não ora nem virado para o norte nem para o sul nem para o leste nem para o oeste ele ora voltado para o céu amém irmãos privilégio que nós temos aleluia de orar ao senhor e agora eu peço que você ponha a mão no ombro de alguém pode estar do seu lado pode estar aleluia na outra fileira do banco você vai pôr no seu ombro eu vou chamar aqui a irmã Eliane irmã Eliane está aí? onde é que está irmã Eliane? irmã Eliane ela é italiana irmã Eliane Tomazone ela vem trazer o seu filho aqui tem o microfone irmã Eliane aqui você vai fazer essa oração nós vamos orar agora e agora primeiro nós oramos agradecendo agora nós vamos orar abençoando amém? ore abençoando vidas glória a Deus nós temos diáconos assentados aqui no meio levante a mão se diáconos amém? tem auxiliares sentados aqui? hoje eu quero especialmente convidar vocês que estão né? trajadinho né pastor como obreiro né? com agravatinho pelo menos agravado não é uma regra mas é bonito né? Assembleia de Deus mantém isso aleluia eu quero chamar você para sentar aqui conosco está tão bonito aqui ó né? os obreiros depois os obreiros vão vir mais pertinho aqui de nós aqui ó e os nossos auxiliares na hora da oração você vai pegar sua bíblia e vai vir para cá e os diáconos que não estão trabalhando lá na portada pode orar irmã Eliane Senhor meu Deus e Pai graças te damos ó Deus por estarmos mais uma vez na tua presença aleluia e neste momento ó Deus pedimos em favor de cada um que aqui está aleluia Deus vivo e santo tu conheces ó Deus a cada coração cada vida que aqui chegou tu sabes ó Deus da necessidade dos teus filhos e eu abençoo a cada um que está aqui Senhor desde a criança mais pequena até o ancião de dares Deus vivo e santo também neste momento abençoamos ó Deus e pedimos a tua bênção em favor da tua nação eleita em favor do povo de Israel Senhor pedimos a tua bênção em favor da nossa nação brasileira Senhor amada qual necessita tanto Deus vivo e santo e abençoa cada um Senhor que eles venham sair daqui com o seu coração recogigante na tua presença Deus ajudando e nos abençoando em tudo em nome de Jesus amém amém irmãos ainda em pé nós estamos um pouquinho em pé depois vamos estar sentados então o presbítero irmão Paulo Leão fazendo em tudo já vieram os diáconos e os auxiliares ou eu vou aí buscar eles já vieram ou eu vou buscar oi estão tudo sem gravata não tem nenhum de gravata tem nenhum auxiliar da igreja esse irmão que está ali quem é ele é esse irmão oi você é o obrel o senhor está aqui com o não tem mais nenhum está com a gravatinha sim eu quero ver vocês aqui pertinho agora vamos ler a palavra de Deus vamos lá irmão Paulo fazer a leitura depois o irmão Ivan Fonseca acertei o nome é já pode preparar um louvor após o cântico o senhor já vai louvar ao senhor Jesus depois o presbítero irmão Irineu João Irineu orando ao senhor Jesus e nós vamos apresentar o pastor Reuel Bernardino nosso presidente que está lá em Ibirama na abertura do congresso de missões começa hoje a noite o pastor Reuel viajou para estar na cidade de Ibirama nós vamos orar por ele e também pelo congresso de missões que começa hoje vai até domingo a paz do senhor meus irmãos convido você para abrir a sua bíblia no evangelho de João no capítulo 15 versículo 1 a seguir louvado seja o nome do senhor uma das maiores parábolas uma das maiores metáforas que a bíblia registra na nova aliança é o capítulo 15 de João versículo 1 a seguir essa metáfora tem que estar em nossa vida dia após dia diz assim a palavra do senhor João capítulo 15 versículo 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado estáis em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiverem sem mim eu sou a videira vós as varas que está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer a última parte porque sem mim nada podeis fazer Deus abençoe glória a Deus saúdo os irmãos da gloriosa paz do senhor nessa noite alegria estar aqui e orar ao senhor gostaria de dizer para os irmãos que eu tenho dois sonhos o sonho de ir a Jerusalém também como o pastor falou aqui nesta noite e o outro sonho já se realizou de estar novamente retornando a esta casa neste lugar e o senhor concedeu o desejo do meu coração de estar de volta a esta cidade neste lugar neste tempo neste lugar aqui não foi noutra congregação noutro lugar não foi neste lugar eu estou muito alegre por estar aqui nesta noite e vou orar por este lugar e Deus tem grandes bênçãos sobre este lugar Deus vai derramar do seu espírito e a sua mão poderosa estará sobre este lugar como esteve até agora Deus vai manifestar o seu poder neste lugar como manifestou até agora só que o poder de Deus será aumentado neste lugar ele vai crescer cada vez mais neste lugar vai trazer muita glória muito poder e muita honra para este lugar e é uma honra servir a este Deus para nós vamos orar então por este lugar irmãos o sentimento do meu coração nesta noite é orar por este lugar por esta congregação por os irmãos pelos pastores por todos aqueles que congregam por todos aqueles que trabalham aqui neste lugar e o nosso trabalho a Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão do Senhor e o Senhor está com a sua mão poderosa sobre este lugar você crê nisso? você veio buscar sua bênção nesta noite neste lugar? creia que Deus vai derramar do seu Espírito Santo sobre todos nós nesta noite Senhor nosso Deus e nosso Pai diante da Tua presença neste lugar Senhor neste lugar Santo ó Pai neste lugar que Tu ordena a bênção e a vida para sempre Senhor neste lugar Senhor que Tu já libertou muitas almas oprimidas ó Deus neste lugar Senhor e que muitas lágrimas já foram derramadas Senhor neste lugar onde muitos joelhos se dobraram a Ti Senhor neste lugar para Te confessar como único e suficiente salvador das Suas almas neste lugar que nós cremos Senhor que o céu aberto está sobre este lugar sobre esta congregação Senhor sobre esta casa de oração Senhor sobre os pastores deste lugar Senhor sobre os obreiros as obreiras deste lugar Senhor sobre as famílias deste lugar Senhor eu profetizo desta noite sobre este lugar Senhor uma nova vida neste lugar Senhor um novo crescimento neste lugar Senhor abençam a vitória no Teu nome Jesus Cristo neste lugar também abençoa o Teu servo pastor Reuel que está em viagem Senhor naquele lugar Senhor derrama do Seu Espírito sobre ele acampa os Teus anjos Senhor ao Seu lado ao Seu redor para que ele sinta a Tua presença para que ele sinta Senhor que Tu estás guardando ele protegendo ele assim bem como todos os irmãos desta igreja desta congregação ó Pai todas as famílias Senhor deste lugar desta cidade de Camboriú no Seu entorno meu Deus ó derrama Senhor da Tua bênção da Tua vitória da Tua glória sobre este lugar ó Pai vem Senhor confirmar todas as palavras que foram ditas sobre este lugar ó Deus dá crescimento Senhor em todas as áreas deste lugar Senhor em nome de Jesus eu já te agradeço crendo na bênção e na vitória em nome de Jesus glória a Deus obrigado oh meu Deus só o Senhor sabe meu Deus da minha vida aleluia aleluia caminho de Espírito e a dor no coração falta de carinho ninguém estende a mão rosto amarrado e a vida sem razão nada mais dá certo é só decepção descaro de as lágrimas não tem forças para animar as portas se fecharam falta a voz para gritar acabou sua esperança apagou a sua luz só lhe resta uma resposta a saída é só Jesus ele tira da sua história esta página manchada ele filma os seus pés nesta nova caminhada para ter vida com razão sem decepção é só Jesus que muda a estrada de espinhos é só Jesus que tira a pedra do caminho para curar teu coração só tem uma solução é só Jesus aleluia aleluia oh meu Deus nós precisamos do Senhor meu Deus oh Pai aleluia aleluia oh meu Deus aleluia teme muda da sua história esta página manchada aqui teme muda dos seus pés nesta nova caminhada É só Jesus que muda a estrada de espinhos É só Jesus que tira a pedra do caminho Para curar meu coração Só tem uma solução É só Jesus É Jesus Aleluia, é só Jesus Presente de Monjúlio Aleluia Quero saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Amém Aleluia Dizer que é motivo, irmãos, de alegria estar na casa do Senhor hoje Para louvar a Ele Glorificar a Ele E em contrapartida, dará a paz Aleluia Receber a presença dEle em nossas vidas Aleluia Glórias a Jesus Aleluia Irmãos, eu quero ler um texto aqui Que esse texto aqui, talvez vai lhe chamar a atenção Porque é um texto que eu nunca vi ninguém ler Em um culto A não ser em um culto especial Eu nunca vi ninguém pregar também Mas o Senhor Espírito Santo me deu uma palavra sobre esse texto, irmãos Aleluia Eu não quero que você me critique Ai, paz Aleluia Porque é Deus que tem uma palavra para nós nesta noite Que se encontra no livro de Lucas Aleluia No capítulo 2 Apenas três versículos Capítulo 2, versículos 25, 26 e 27 Esse tema nós normalmente lemos Em dias de apresentação Aleluia Como outro dia estava aqui com um sobrinho meu Foi apresentado Esse tema aqui foi lido Mas hoje o Senhor tem algo para nós Aleluia Sobre esse tema, irmãos Que diz assim, versículo 25 Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão E este homem justo e temente a Deus Esperando a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Aleluia E fora lhe revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver Ou seja, de ter visto o Cristo do Senhor E pelo Espírito foi ao templo E quando os pais projetaram o menino Jesus Para com ele procederem segundo o uso da lei Aleluia Meus irmãos Eu costumo sempre quando estou trabalhando No momento entre manhã até meio dia Depois dou aquela pausa aí Depois do almoço de volta Eu trabalho sozinho Eu costumo meditar a palavra de Deus E às vezes o Senhor me dá algumas mensagens Eu fico me perguntando Meu Deus, mas Será que eu posso falar isso? Será que é conveniente? Aleluia Mas aí arde no meu coração Irmãos A Bíblia diz que este homem Aleluia Ele era um homem Aleluia Temente ao Senhor Em primeiro lugar Ele era temente ao Senhor Aleluia Segundo lugar Ele tinha uma promessa Aleluia A promessa que Simeão tinha Que não morreria A promessa que Simeão tinha Meus irmãos Aleluia Que um dia ele iria ver o Cristo Aleluia Ele cria Ele esperava Aleluia Quantas vezes talvez ele foi desafiado A abandonar Aleluia Esta esperança Quantas vezes este homem Aleluia Na sua caminhada Passou por alguns tropeços E de repente Sentiu vontade De desanimar Aleluia Mas quando via A tristeza Em seu coração Ele olhava para cima E ele lembrava E dizia Eu tenho uma promessa Aleluia Eu tenho uma promessa De um dia eu ver o Cristo Eu tenho uma promessa De um dia me encontrar Com o Cristo do Senhor Aleluia E por isso eu não posso morrer Aleluia Glória a Deus Aleluia Será que algumas vezes Algumas vezes Na sua caminhada Sua esposa não chegou Não fez para ele Algumas perguntas Como a mulher de Jó Fez para Jó Aleluia Será que alguns dias Aleluia Na sua carreira Aleluia Alguém não chegou Não falou para ele Abandona Aleluia Essa tua fé Abandona Aleluia Esse teu Deus Mas ele dizia Não Eu tenho uma promessa Que um dia eu vou abraçar O Cristo Que um dia eu vou ver O Cristo Que um dia eu vou me encontrar Com o Cristo Aleluia O Redentor de Israel Aleluia Eu abro um parênteses Aqui É apenas uma palavra Aleluia Não posso me demorar Será que algumas vezes Na tua vida Alguém já não chegou Para lá Para se desanimar Na jornada Será que algumas vezes Na tua carreira Aleluia Nesta estrada Aleluia Com muitas vezes Espinhos Não te deu vontade Aleluia De parar De abandonar tudo Aleluia Mas de lá no fundo Surge uma lembrancinha Aleluia No coração Na mente E tu diz Um dia eu vou ver Cristo Um dia eu vou me encontrar Com Cristo Um dia eu vou abraçar Cristo Um dia eu vou chegar lá Aleluia Eu não posso desistir Aleluia Eu quero te dizer Nesta noite Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Jesus Não desista Meu irmão Não desista Minha irmã Aleluia As ondas fortes Fazem partes Aleluia O caminho Coração Eu creio que você tem Eu creio que cada irmão Aqui tem Pastores De nos encontrar Com o Senhor Mas agora Aleluia Já não é mais Aquele menininho Agora não é mais Aquela criancinha Agora é o Senhor Agora é o Senhor dos senhores Aleluia O Deus dos deuses O Redentor Não só de Israel Mas dos gentios Não só de Israel Aleluia Mas dos brasileiros Dos americanos E de todo aquele Que confessaram O nome de Jesus Aleluia Como Salvador Em nome de Jesus Pastor Amém Glória a Deus Aleluia Obrigado Presbítero Irmão Júnior Palavra maravilhosa Aleluia Aos nossos corações Glória a Deus Está conosco De Campinas Irmão Eliezer Correia Ramalho E também Anitta Correia De Oliveira Onde estão? Ali De Campinas São Paulo Deus os abençoe Sejam muito bem-vindos Em nome de Jesus Podem sentar Mais alguém nos visitando Nós temos aqui O missionário Irmão Wilson Fique em pé Missionário Wilson Da Bolívia Daqui a pouco Daqui a umas horinhas Ele já vai estar viajando Passou aqui Para estar conosco Deus abençoe Muito bem-vindo Meu amado Em nome de Jesus Desse lado aqui A nossa direita Tem mais alguém visitando Levante a mão Por favor Aqui nesta ala Temos alguém Ali Deus abençoe Sejam muito bem-vindos Desse lado aqui Ali Deus abençoe Desse lado Mais alguém visitando Vamos estar em pé Aleluia Evangelista Irmão João Isidro Ah sim, sim Oh meu querido Nosso querido irmão Irmão Volmar da Silva Lá de Santa Maria Terra abençoada Já passei por lá Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Diacomão Volmar Bem-vindo Presbítero irmão Isidro Aleluia Oh melhor Evangelista Evangelista irmão Isidro Vai dar um bem-vindo Caloroso E depois nós vamos orar aqui Pelo missionário Que vai viajar Já pode se aproximar Aqui de nós Saúde Simão Com a paz do Senhor Todos nós vamos dizer Bem alto Viva a voz Para animar O nosso visitante Que retorna Outra vez aqui Sois bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Vote sempre E traga mais alguém Amém 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 Aleluia Chega aqui Querido missionário Irmão Isidro Pastor Israel Por favor querido O senhor vai dar Uma palavra aqui De Deus Abençoando a viagem Do nosso missionário Aqui está o microfone Pastor Israel E que já esteve No campo missionário também Fica aqui perto Não, fica aqui Por enquanto aqui Aleluia Glória a Deus Você é casado? Casado Tem filhos? Cinco filhos Hã? Cinco filhos Maravilha Glória a Deus É Olha Lá no Salmo 127 Como flechas Na mão do valente São os filhos Da mocidade Glória a Deus Me diz uma coisa Nós tiramos uma oferta Aqui Levantamos uma oferta Na terça-feira E o nosso propósito Era alcançar um valor Que era a sua Despesa de viagem E de volta Alguns irmãos Ficaram de trazer Depois Eu sei que acontece assim Mas já foi lhe passado Quanto? 1.200 e É 1.200 e 1.200 e É Não recordo Trocadinho Irmãos Nós vamos ouvir A irmã Cristiane Irmã Cristiane A senhora vai louvar Ao Senhor Jesus E nós vamos levantar Uma oferta Abençoada Amém? levante uma oferta abençoada nessa noite que eu quero completar essa oferta do missionário porque o propósito era 1500 foi o nosso propósito e eu quero completar talvez algum irmão trouxe hoje pode colocar na salva aleluia nós vamos completar a oferta de eu vou completar 300 reais na oferta eu acredito que nós vamos levantar nessa noite amém irmão? mas o pastor Israel vai dizer uma palavra de Deus para você para o seu ministério, para o seu trabalho diga pastor Israel palavra de Deus e depois nós vamos orar aleluia esse microfone é misterioso glória a Deus glória a Deus às vezes ele fica assim esse adoeceu mesmo meus irmãos a paz do senhor Jesus glória a Deus eu me recordo que na minha despedida aqui para Venezuela eu me lembro que foi despedido eu acho que o senhor se lembra do Elanildo que hoje está em Joinville e eu me recordo que houve assim muito choro pessoal com sentimento porque eu ia para a terra de Hugo Chaves que naquela época era vivo e eu disse assim meus irmãos vocês devem chorar com pena do Hugo Chaves não de mim porque eu estou fazendo uma grande obra na terra e isso eu digo para você você está fazendo a diferença lá na Bolívia vocês sabem que a Bolívia passou por um por um período que a Bíblia foi proibida os crentes oraram e foi revogada pelo poder da oração né meus irmãos então esse homem aqui está fazendo uma grande obra e uma diferença naquele país vamos orar por eles glória a Deus aleluia oh glória a Deus Deus é maravilhoso aleluia a gente não pode ir na Bolívia nós não temos condição de ir lá mas o Wilson está indo lá irmãos e a nossa oração vai junto com ele a nossa oração vai ser como arma vai ser como bomba viu aleluia você que pode abençoar estenda a tua mão para cá então nosso Deus e Pai nós estamos aqui Senhor na tua presença nesta noite e aqui está o teu embaixador na Bolívia Senhora aqui está o homem que o Senhor escolheu oh Pai para que a tua palavra fosse propagada naquele lugar Senhor e eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor tem a realizar naquele lugar pela vida do missionário Wilson Deus coloca Senhor teu espírito dê força para ele meu Pai faça milagres através da vida desse homem Pai para que o teu nome seja glorificado naquele lugar nós repreendemos todo tipo de demônio repreendemos todo poder das trevas toda seta toda tranqueira toda barreira que se levanta contra ele caia por terra agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus e só quem crê diga amém Jesus glória a Deus a oração foi fervorosa a oração foi fervorosa irmãos e a oferta também vai ser amém eu acho que o outro irmão vai contribuir contribua você eu vou contribuir também amém vamos fechar o valor que nós nos propusemos aqui e vai ser benção de Deus amém irmãos pode tomar assento em nome de Jesus irmã Cristiane louvando ao Senhor e logo em seguida aleluia nós vamos dar continuidade ao Senhor A CIDADE NO BRASIL Com gemidos que palavra não posso explicar Ele leva o Pai as minhas intercessões Como dobra o meu joelho e meia as tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou interno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra servir Jesus eu tenha que estourar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Por mim às vezes não consigo nem falar Tanto as lágrimas, meus olhos, meu olhar Todo sinal, meu Deus, que estás neste lugar A CIDADE NO BRASIL Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou interno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui e quero Teu poder Aleluia Ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos, vem molhar Como um sinal, meu Deus, que estás neste lugar Ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Nós vamos meditar Nós vamos meditar a palavra do Senhor brevemente Quero louvar a Deus Na vida do pastor Eliel O pastor Eliel é um amigo Desde o Amazonas, meus irmãos Lá em Itacoatiara Lá em Itacoatiara, interior do Amazonas Eu tenho a oportunidade de conhecer o pastor Eliel Eu amo a sua família, a sua casa Ele sabe disso Amém Salmo 100, verso 5 Três razões porque nós podemos confiar no Senhor Salmo 100, verso 5 diz assim Porque o Senhor é bom E o seu amor leal dura para sempre E a sua verdade de geração em geração O Salmo 100 é um salmo de gratidão ao Senhor Que o Rei Davi escreveu E aqui nós temos três razões Porque nós podemos confiar plenamente no Senhor A primeira razão porque nós, queridos obreiros, missionários que estão aqui Igreja do Senhor que está aqui A primeira razão porque nós podemos depositar toda a nossa confiança em Cristo É porque a Bíblia diz que Ele é bom Porque o Senhor é bom A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são justos E são cheios de bondade Você pode confiar no Senhor, querido Porque independente dos seus pecados Ele tem sido bom Você pode confiar no Senhor Porque independente das consequências de uma enfermidade Ele continua sendo bom para conosco Nós podemos confiar no Senhor, queridos obreiros Porque independente de nós termos Nossas dificuldades ou não O nosso bondoso Senhor Continua sendo bom amigo Nas horas difíceis E nos momentos de dor Eu quero dizer a você que os homens podem ser maus Mas o nosso Deus A essência dele É ser um Deus Cheio de bondade E cheio de misericórdia A segunda razão porque nós podemos confiar em Jesus Porque nós podemos confiar no Senhor É porque a Bíblia diz que o seu amor leal Dura para sempre Quem não serviria um Deus de amor Como o nosso Deus A Bíblia diz no livro de João capítulo 3 Versículo 16 Porque o Senhor Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Este é o texto áureo de todo missionário Deus nos amou tanto Que deu o seu único Filho Para morrer na cruz do Calvário Por nós Por mim E por você Mesmo sendo eu E você Cheio de falhas Ele nos ama Ele nos ama Assembleia de Deus em Camboriú Escute isso Você tem um Deus Que te ama 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 A terceira razão Porque nós podemos confiar no Senhor Primeiro porque Ele é bom Segundo porque o seu amor leal dura para sempre E terceiro Porque a sua verdade Dura de geração em geração Quem não serviria um Deus bom Um Deus cheio de amor E um Deus cheio de verdade Passarão os céus e a terra Mas aquilo que o Senhor Deus falou A sua verdade Permanecerá para sempre Os homens são inconstantes Os homens são dignos de não terem crédito de ninguém Os homens são falhos Os homens são inconstantes em suas palavras Os homens não cumprem o que dizem Mas o nosso Deus não Tudo aquilo que Ele fala Ele cumpre A sua verdade não muda A sua palavra não deixou de existir Seca-se a erva Cai as suas flores Mas a palavra do Senhor Permanece rica Eterna E poderosa E cheia de verdade Para sempre Se há alguém que tem razões Para confiar em Deus Somos nós Nós temos razões Obreiros Para acreditar no nosso chamado Nós temos razões Missionário Para ir no campo Pregar o evangelho E dizer que nosso Jesus vive Ele não está morto Ele está vivo Nós temos razões Querida igreja do Senhor E amados Irmãos que estão aqui De dobrar os nossos joelhos Diante de um Deus Que é bom De um Deus Que é cheio de amor E de um Deus Cuja verdade Dura para sempre Deus é O que a sua palavra é Deus é eterno A sua palavra é eterna Deus é vivo A sua palavra é viva Deus é eficaz A sua palavra é eficaz Deus é imutável A sua palavra é imutável Não existe mentira No Deus da verdade Ele é o mesmo ontem Hoje E será para sempre Escute isso aqui Meu querido irmão O Jesus que eu falo Esta noite Não é o Jesus De homens Não é o Jesus Apenas Que esteve aqui Há dois mil anos atrás O Jesus de ontem É o mesmo Hoje Eu descobri Que ele tem RG O meu RG É Tanulio Fernandes De Souza O de Jesus Cristo É Jesus de Nazaré Vírgula O mesmo ontem Hoje E será Para sempre Aleluia Oh meus amigos Irmãos queridos O mesmo Jesus Do missionário Do Amazonas O mesmo Jesus Que responde orações Lá no meio Da floresta O mesmo Jesus Que provê banana Para quando tem alguém Com fome E ao mesmo tempo Dá um caviar Para o homem Ele não mudou Ele continua sendo o mesmo Ontem Hoje E será Para sempre Esta manhã Eu estava orando Já vou encerrar Eu tenho sete minutos Tenho dois ainda Eu disse Senhor Ajuda-me a acreditar E continuar Crendo dia Após dia Que a tua verdade O teu amor E aquilo que o Senhor Disse acerca de si mesmo Nunca Sairá do meu coração Numa geração De incrédulos Numa geração De místicos Numa geração De um evangelho Parece que muito fácil De vitória Eu quero dizer Que mesmo Em meio As aflições Se regozige Porque Jesus Cristo Não mudou Ele continua o mesmo Que Deus abençoe você Em nome de Jesus Glória a Deus Em pé queridos Aleluia Logo em seguida Já vamos receber o pregador Deus abençoe Irmão Tanuri Essa mensagem maravilhosa Deus Deus Pastor Sérgio Travaz Vai adorar a Deus Com a igreja Vamos louvar ao Senhor Com bastante vida Com força Para logo em seguida O pastor Cláudio Estufre Vai apresentar O pregador da noite Vai trazer aqui No púlpito Aleluia Cante assim Quando Jesus Estendeu As suas mãos Toda a igreja cantando Quando Ele estendeu Eu era Vamos abrir a boca Vamos louvar ao Senhor Bem forte Eu era Até agora Nós estávamos ensaiando Agora vamos abrir a boca Vamos cantar Quando Jesus Cante Estendeu O pregador só vai entrar Quando você cantar Quando Ele estendeu Já está dando para ouvir O que é que nós éramos? As suas mãos A parte A A minha alma Vamos lá A minha alma Estava longe Dos caminhos O que é que nós éramos? Era pobre E perdido O pecador E daí? Minhas trevas Em luz Agora só quem está acordado E não está com sono Cante Quando Jesus Abre a boca Cante A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim O que é que nós éramos? Quem é que nós éramos? Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Sem instrumento Quando Jesus Quando Jesus Só vocês Quando Ele estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Lá em cima Para mim Para mim O que é que nós éramos? Amém O presbítero O que é que nós éramos? A palavra Viva E eficaz A palavra Revelada Aquela palavra Que nos orienta Nos dirige Nos renova Na força No ânimo E na fé Que a tua graça O teu poder E a tua presença Seja transmitido Pelo teu servo Para que com isso A igreja Se anime E se renove E é o que precisamos Todos os dias Nos renovarmos Um pouco mais Sim Senhor Abençoa E da graça A teu servo É o que pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Graças a Deus Estamos mais uma vez Na presença do Senhor Aproveitando que os irmãos Estão em pé Abra suas bíblias Em primeiro reis Capítulo número 18 E verso do 30 ao 39 Primeiro reis Capítulo número 18 Do verso 30 ao 39 Enquanto os irmãos procuram Quero agradecer ao meu Deus Por mais uma oportunidade Em poder estar ministrando A sua palavra Agradecer pela vida Do pastor Eliel Maciel Nosso vice-presidente Amigo Que Deus abençoe De colocar no coração Do pastor A gente trazer algo Da parte do Senhor A palavra de Deus Primeiro reis Capítulo 18 Verso 30 e verso 30 Uma vala em redor do altar Segundo a segunda largura Segundo a largura de duas medidas Manjares o profeta Sumiu o holocausto Os irmãos Uma palavra muito profunda e abrangente E queriam adorar a dois deuses Se nós olharmos Se nós olharmos alguns versículos atrás Nós vemos quando o próprio Elias Disse para o povo Dizendo olha Vocês estão cocheando Em dois pensamentos Quer dizer vocês não estão Nem de um lado E nem do outro Vocês estão em cima do muro E Deus manda mostrar Hoje para vocês Quem é o verdadeiro Deus O Deus A qual arrancou vocês Do Egito Há muitos anos atrás Tirou os antepassados E vocês Do Egito Com mãos forte O Deus que deu essa terra A qual vocês hoje moram O Deus que fez muitas coisas Por vocês Mas vocês não tem valorizado Esse Deus A qual o Senhor Com toda a sua fortaleza Com todas as suas mãos fortes Trabalhou na vida de vocês E Deus Ele não gosta de dividir O seu povo com ninguém Deus Ele escolheu você Vocês Povo escolhido pelo Senhor Muitas vezes O Senhor Ele tem olhado para nós Ele tem visto De lá dos altos céus E dizendo Filha, filho Tu é meu Fui eu que te escolhi Olha da onde eu te tirei Olha a mudança Que eu fiz na tua vida Quem sabe Alguns anos atrás Aonde você estaria Numa noite como essa Quem sabe Embriagado Drogado Ou fazendo tantas coisas erradas Mas o Senhor Na sua infinita E tão grande misericórdia Te arrancou Do laço Do passarinheiro Te arrancou Do charco Do lodo Assim como me arrancou também Transformou a nossa vida Deu um banho da sua misericórdia E hoje nós podemos estar aqui Assentado Adorando Glorificando o nome dele Porque ele é Deus Na nossa vida Ele mudou o nosso trajeto Ele mudou a nossa história Ele transformou a nossa vida O nosso caminho Talvez era de morte O nosso caminho Era de destruição Mas o Senhor Foi lá com as suas mãos fortes Mudou a minha E a tua história E hoje você pode estar aqui Dizendo obrigado Jesus Porque tu mudaste A minha trajetória Tu mudaste a minha vida Já era para mim Está há muito tempo Quem sabe No fundo do poço Quem sabe há muito tempo Já debaixo de sete palmos Mas o Senhor Te tirou O Senhor me tirou E mudou E transformou E hoje nós podemos dizer Obrigado Senhor Porque tu és bom Eterna tem sido as tuas Infinita misericórdia E só por isso Já é motivo Para nós adorar o seu nome E só por isso Já é motivo Para nós glorificar o seu nome Porque ele é bom Porque eternas são as suas Infinitas misericórdia Como o irmão leu aqui O Salmo de número 100 E o Salmo de número 100 Dizendo Celebrai com júbilo O Senhor Todos os moradores da terra Serviam ao Senhor Com alegria E apresentai-vos a Ele Com canto Porque sabiam que o Senhor Foi Ele E foi Ele que nos escolheu Para ser Ovelhas do seu pasto É motivo de alegria Irmãos Nesse momento Quantas pessoas Estão num hospital Num leito de enfermidade Sofrendo Quantas pessoas Estão impossibilitadas De estar aqui Nessa noite Mas você chegou aqui Para ser abençoado Você chegou aqui Para Deus mudar A tua história E quando você está aqui Adorando e glorificando A Deus Deus está dando livramento Para o teu filho Deus está dando livramento Para a tua filha Deus está mudando A história dessa pessoa Através da tua oração E quando você adora Ele E glorifica o nome dele E quando nós olhamos Essa palavra aqui Que o profeta Elias Nesse grande desafio O povo já vinha Há muito tempo Já saindo da presença Do Senhor Agora Elias Faz todo Esse aparato ali Com os profetas de Baal E os profetas de Baal Eles Se cortam Eles Com o seu costume Da época Com lancetas Com faca E eles fazem Toda aquela liturgia E nada acontece E Elias disse Deixa agora Que vocês vão ver O verdadeiro Deus O Deus O Deus a qual Tem poder Sobre os céus E a terra O Deus que fechou Os céus E durante três anos E meio Não deixou Cair uma gota Nem de orvalho Na terra Hoje vocês vão conhecer O verdadeiro Deus Porque quando a colheita Era boa Dizia que era Baal Que tinha feito A colheita E boa Aí diz Agora eu vou mostrar Quem é o verdadeiro Deus E Elias A primeira coisa Que ele faz Ele repara O altar Do Senhor Que estava quebrado Diz a palavra de Deus Porque há muito tempo Não se fazia mais sacrifício No altar do Senhor O altar estava destruído E ele vai lá e pega Doze pedras Mas não era mais As doze tribos Não estavam mais junto Dez tindo com Jeroboão E duas tindo com Roboão Mas assim mesmo Ele pega E mostra Que para Deus Não há divisão Para Deus Deus não gosta De nada dividido Deus Ele é O Deus da união E eu sempre falo isso Deus ele não gosta De desunião Ele gosta de união E ali Ele faz um exemplo Botando realmente As doze pedras No altar Porque para Deus Não existia dez Para um lado E dois para o outro Não para Deus Era as doze tribos ainda Porque o Senhor É Deus de união O Senhor é o Deus Ainda que trabalha A favor daqueles Que realmente Vivem em união Daqueles a qual Deus colocou Para viver Uma vida de união Junto E Elias vai E conserta O altar do Senhor E ali ele corta Agora o bezerro E coloca em cima E porque ele manda Vir água Mas não estava Uma seca terrível Naqueles dias Como Elias conseguiu A água A água seria Significado De sacrifício Ao Senhor Porque nem água Tinha Mas se olhar A geografia bíblica Ali O mar Mediterrâneo Que era chamado O grande mar Na época Ele estava próximo Aonde Elias estava Quem sabe Eu acho que ele pegou A água do mar Ou quem sabe Pegou de algum poço Não sei Mas ele trouxe A água ali Pediu para que derramasse Muita água em cima Daquele holocausto E por que Elias fez isso Porque naquela época Muitas vezes Se fazia Um buraco Embaixo E alguém ficava Por baixo E botava fogo Por baixo Do altar Com algo Inflamável ali E dizia Que era o Deus Que estava O Deus Baal O Deus Acer Algum tipo de Deus Que estava incendiando Aquele altar Mas Elias Para mostrar Que realmente O poder vinha de Deus Ele mandou Encharcar de água E o fogo Não veio debaixo Mas o fogo Veio de cima E queimou Todo aquele holocausto Ali Inclusive até a água Até as pedras Viraram o pó Porque quando Deus faz Deus faz perfeito Quando Deus trabalha Ele faz de uma forma Muito da perfeição total Eu quero dizer Para você Nessa noite Quando Deus resolve Te abençoar Ele vai abençoar De uma forma tremenda Até o adversário Tem que bater E retirar da tua vida Até o inimigo Tem lutado contra você Tem levantado barreiras Contra a tua vida Se Deus diz Eu vou fazer O teu Senhor Vai fazer na tua vida Porque Ele é Deus Para fazer isso E o Senhor Conhece todas as coisas Deus quando você Estava vindo Indo para esse local Como fala O Salmo De número 139 Deus Tu nos sondas E nos conhece Tu conhece O meu assentar E o meu levantar De longe Tu já entende Os meus pensamentos E antes que haja Uma palavra Na minha boca Senhor Tu já sabia O que ia falar Então Deus já sabe O que você precisa Nessa noite Deus já sabe O que Ele pode mudar Na tua vida Nessa noite Deus sabe A barreira Que tem que cair Nessa noite Da tua vida Deus manda te dizer Nessa noite Que Ele é Deus E Ele está trabalhando A teu favor As barreiras estão Caindo nessa noite Os impedimentos Estão caindo Nessa noite Da tua vida Irmão Newton Estamos vivendo Um tempo De crise Nós podemos até Estar vivendo Um tempo De crise No Brasil Mas é nesse momento É que Deus se manifesta Com o seu poder E com a sua unção Eu achei tão bonito Ali Nos 70 anos Da Assembleia de Deus Pastor Lilial Porque A minha mãe Quando se converteu Há 48 anos Atrás Eu tinha 2 anos De idade Ali na cidade De Larges Quando a minha mãe Se converteu E eu Quando os irmãos Estavam contando Os testemunhos Eu estava lembrando Meu pai Quando ele chegou Meu pai Trabalhava No primeiro batalhão Ferroviário Ali em Larges E ele trabalhava Nos trechos Trabalhava Ficava às vezes Até 10, 15 dias Sem vir em casa E quando ele chegou Em casa Ele olhou pra minha mãe E viu que a minha mãe Estava diferente O jeito de ela se vestir Porque naquela época Quando ficava crente O vestuário Era diferente Era manga comprida Até aqui Bem fechada Até em cima E o meu pai Disse pra ela Que roupa estranha Essa aí Que tá Uma roupa tão diferente Ela disse É eu Agora eu Virei crente Quer dizer assim Eu virei crente E o meu pai E o meu pai E o meu pai disse O que Virou crente Virou daquela religião Daí a minha mãe Disse sim Eu virei crente Quando tem culto Na igreja de vocês lá A minha mãe Disse pro meu pai Tem culto lá No domingo à tarde Naquela época Era culto Era domingo à tarde Não era noite E o meu pai 1,96m de altura Minha mãe 1,52m Meu pai disse Eu vou lá Hoje Vou desmanchar esse culto Vou botar tudo Aqueles crentes Pra correr Daquela igreja E minha mãe Ficou tremendo Medo Isso no sábado Quando chegou no domingo Ela não se arrumou Pra ir pra igreja O meu pai chegou E falou Tu não vai pra lá Pra igreja dos crentes Ela disse É eu não sei Vai Vai lá Que depois Eu vou estar indo lá E ela pegou O pastor e foi pra igreja E chegou na igreja Nem sabia orar direito ainda E dizia assim Jesus Não deixa aquele homem Vim aqui Porque eu conheço ele E eu sei que ele vai fazer O que ele falou mesmo E passou Quando ela vê O meu pai chegando na igreja Na porta da igreja Igreja de madeira Uma igreja Naquela época pequenininha E de madeira Com soalho alto ainda E de repente Meu pai quando chega Perto da porta da igreja Com dois trinta e oito Nascindo Um facão atravessado E chegou mesmo Pra desmanchar o culto Mas quando ele chega Eu oria com ele De repente De repente O pregador O soalho da igreja Ali na igreja O coração do bairro Do bairro popular Um homem bravo Um homem ruim Um homem terrível Mas que Deus transformou Depois ele ficou ganhando Todos os homens bravos Daquela época ali Porque é assim que Deus faz É assim que Deus levanta Homens quando precisa É assim que Deus levantou Elias É assim que Deus tem levantado Homens que tenham coragem De fazer a sua obra E mulheres que tenham coragem De fazer a sua obra Calai, charabagai Aí quando eu estava Ouvindo os testemunhos das Da perseguição das igrejas E realmente A igreja era perseguida Mas Deus dobrava Até esses valentões E eles se tornavam Os crentes Verdadeiros na presença de Deus E aí daquele que falasse Do evangelho É pra um homem Como aquele dali Que era valentão Que era um homem Que era respeitado Na cidade de Larges Porque Ele tinha medo dele Porque sabia Que era um homem bravo Mas Deus faz Dessa forma mesmo Deus transforma Dessa forma E daí depois De alguns anos Ele levou lá Pra Passo Fundo Rio Grande do Sul E os homens bravos Daquela região O meu pai ganhava Pra Jesus lá Porque é assim que Deus usa É no tempo que Deus levanta Para fazer a sua obra Eu gostei que a igreja Eu gostei que a igreja Você é mais do que vencedor Você é mais do que vencedor E mais do que vencedor Em Cristo Jesus Aleluia Aleluia Eu gostei que a igreja 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 Nós queremos orar Nesta noite Venha aqui meu irmão Venha orar Venha receber a oração No altar Te aproxima Venha do altar de Deus Tem alguém pra Jesus Nesta noite Você que chegou aqui Está parado Desanimado Quer consertar o teu altar Nesta noite Diante de Deus É noite de reconcertar o altar Oh aleluia É noite de você reparar O teu altar Diante de Deus Talvez você que orava Na madrugada Parou de orar Por um motivo ou outro A canseira Chegou na tua vida Mas você quer reparar O altar da oração Nesta noite Eu te convido A dar um papo Até o altar Porque Deus quer Ouvir a tua oração Enquanto eu estava Sentado ali Deus colocou Uma palavra Ao meu coração A palavra de Deus No livro de São Pedro Ela diz O Senhor Não retarda A sua promessa Ainda que muitos A tem por tardia Deus prometeu Ele vai cumprir O que te prometeu Não te preocupa Só deixa o teu altar Em ordem Coloca as pedras No lugar Talvez se não Chegou ainda É porque você Está tutubeando Está cocheando Entre dois pensamentos Mas Deus Nesta noite Está dizendo Para você Vamos reparar O altar Vamos reparar O altar Que o fogo Vai descer Sobre a tua vida Sobre o teu lar Sobre a tua família Deus falou fortemente Neste lugar Deus quer mudar História Deus quer mudar A vida Vem à frente Você que precisa Deus está Neste lugar Deus está Neste lugar Deus está Reparando altares Pastor Eliel Nesta noite Vidas que não Jejuavam mais Vão voltar Vão voltar a consagrar Ao Senhor Não oravam mais Vão voltar a buscar A face do Todo Poderoso Porque Ele está Nesta palavra Deus poderoso Deus fiel Deus verdadeiro Diante da tua presença Senhor A tua igreja Unida Deus a tua palavra Foi pregada Deus é noite De repararmos O altar Senhor Eu quero reparar O meu altar Diante de ti Para que a minha Petição Para que a minha Oração Chegue diante Do teu trono A tua igreja Senhor Está reparando O altar Pois é um tempo novo Para a cidade De Camboriú Deus a tua igreja Comprou 70 anos Mas ainda É a tua menina É a menina Dos teus olhos E ninguém Pode tocar Na menina Dos teus olhos Por isso Deus De noite Eu estou Orando Senhor Acreditando Que este lugar Vai ser impactado A tua glória Querendo o Senhor Doar-se mais a ti Querendo dedicar-se mais a ti Atenta para a oração Do teu filho E da tua filha E da vitória Em o nome de Jesus Cristo Amém E amém Jesus Glória a Deus Glória a Deus Nós já vamos encerrar Aleluia Eu tenho ainda Antes da benção apostólica Dois convites aqui Dois pedidos Eu quero saber Eu quero saber Dos obreiros Aqui Quem pode ir Comigo Os que quiserem Uma oração Numa casa Oração Numa casa Quem puder ir comigo Após o culto O irmão O Nilton Vai no programa De rádio Mas quem quiser Eu tenho oração Agora das dez e meia Às onze e meia Numa casa É uma campanha E eu quero Ir com os obreiros Lá Eles não Nós vamos chegar lá Mas os obreiros Que quiserem ir comigo Nós vamos tirar Uma horinha de oração Tá bom É um propósito Para abençoar vidas E nós estamos aqui Para abençoar Nós estamos aqui Para ajudar Nosso ministério Irmão Não é amaldiçoar Nosso ministério É abençoar Se eu não puder Abençoar Sua vida Amaldiçoar Nunca vou fazer Tá bom Aleluia E quero dizer uma coisa Para os irmãos O pastor Eliel Está à disposição Eu tenho uma salinha Na frente De vez em quando Alguém vai ali Conversar comigo É só marcar o horário Que nós temos Hoje à tarde Ainda fui visitar O pastor Jaci Fagundes Que não está bem de saúde E nessa oração final Nós vamos orar por ele Pela sua saúde Oramos também Pela família Inlutada Do irmão Saudoso Irmão Walter Prado Irmão Tota Que partiu Para a eternidade É Walter É Brandel Troquei Por Prado Mas é Brandel Partiu Foi sepultado Ontem E quero dizer Também aos irmãos Informá-los Que Ontem À tarde À tarde Da benção Estava uma O povo está aumentando Está vindo E ontem Quatro almas Aceitaram Jesus aqui Olha irmãos Pastor Cláudio Estava aqui Conosco Quem mais Estava aqui Irmão Sando Estava Pastor Travasse Estava Nós sempre Terminamos As seis Mas Ontem Depois das seis Dez Mão João O senhor Resolveu derramar Uma botija De óleo Aqui Que foi uma glória Coisa tremenda Dos céus O camarada O camarada Vem na frente Chorando E o outro Vem Daí um obreiro Perguntou Você quer aceitar Jesus Ele disse Eu não Só ele Mas daqui a pouco O Espírito Santo Foi trabalhando Não foi Ele foi derramando Lágrimas Foi chorando Daqui a pouco Ele disse Eu também quero Aleluia É assim que Deus faz É assim que Deus trabalha E o pastor Eliel Está à disposição Para lhe atender Para conversar Ontem nós saímos daqui Da tarde da bênção Eu ainda fui Numa casa Irmão Fazer uma visita Com uma pessoa Que estava Quase dez anos Uns oito anos Afastado da igreja Vai vir Fui numa casa Não é muito longe De aqui não Tá E eu quero Não vou dizer nome Né Para não Nós não temos propósito Aqui de Mas ore por esse casal Onde o pastor Eliel Foi Onde eu fui Quando eu vi Já era cinco Para as oito Estava com fome Porque cansado Daqui a tarde toda Eu vim para cá Dez e pouco da manhã E eu fui em casa Correndo Comi um pão Com banana frita Que a irmã Cida fez E fui Sabe aonde Irmão Paulão Lá no Monte Sinai Na congregação Lá no final Pregar Pensa numa glória De Deus Pensa no céu aberto Deus quer te usar Deus não quer usar só pastor Deus quer usar você também Meu telefone É 9 9 6 4 5 4 4 4 4 8 Não tem hora Para você ligar Ele só fica em stand by Quietinho No culto Porque no culto Eu não fico telefone Mas ele fica ali Tá bom Eu vou repetir O 9 já vai na frente De graça Mas é 9 6 4 5 4 4 4 8 É o telefone Do pastor Iliel Nesse telefone Nesse telefone Não entra fofoca Nesse telefone Não entra Veja Nesse telefone Não entra ciúme Só entra Pedido de oração E volta Benção Aleluia Esse é um telefone Exclusivo Para ser usado Na obra do Senhor Eu já fui em casa Aqui Vou dizer baixinho Já fui em casa Aqui nesse um mês Que eu estou aqui E só tinha uma cadeira Não é longe daqui não Tá Uma cadeira A minha esposa Estava cansada Ele disse Senta meu bem E eu sentei no chão E o marido Daquela casa O dono da casa Vem e sentou do meu lado E daqui a pouco Eu abracei ele Sentado no chão E começamos a chorar E a orar por ele Aleluia Deus quer Fazer uma revolução Na cidade de Camboriú O avivamento Que vem sendo prometido Pelos profetas Homens de Deus Ele vai se cumprir Tá chegando a hora Amém? Aleluia Agora eu vou te dar um conselho Você que vem pra igreja Pro culto Você sabe comer peixe? Todo mundo aqui Sabe comer peixe Sabe como é que se come peixe? Lá no Amazonas Também come O rio daquele Não tem ninguém aqui Na Bolívia Come peixe Mas vocês comem A espinha do peixe? Olha aí Viu o que aconteceu com ele É o que eu ia falar Eu não sabia Quando a gente come peixe A gente só come A carninha do peixe Espinha do peixe Ninguém come Quando você vê Problema Dificuldade Só ore a Deus Mas não engula problema Não fique divulgando O problema Não seja Outdoor de Satanás Não seja Porta voz do diabo Não seja Transmissor De coisas ruins Seja mensageiro Seja mensageiro de Deus Se é bênção Irmão Toca pra frente Se é coisa ruim Toca pro joelho Amém? Eu quero nessa oração final Abençoar sua família Só tem um obreiro Aqui no púlpito Que ainda não Trabalhou aqui É o senhor Que vem de Santa Maria O senhor vai fazer Essa oração E a bênção Apostólica Vai ser o missionário Olha irmãos O trezentos reais Deu E ainda sobrou Uma rebalhinha Com o caixa da igreja Amém? Já assinou Ali? Vai Vai na bênção Agora o segundo pedido Quem é dos irmãos Aqui Que pode levar O missionário Lá na rodoviária Ele precisa pegar Olha lá Quem é o irmão? Oi irmão Clóvis O senhor é o O casal Que eu fui ali abraçar Ah é? Ó Viu? Eu fui ali Dizer uma mensagem Pra esse casal Eu não conhecia vocês É de Deus, tá? É ali embaixo Que Deus me mandou Então Vem aqui missionário Você vai dar A bênção apostólica Depois dessa oração O senhor vai orar Amém? Aleluia Meu Deus E meu pai Estou aqui pai Muito alegre Na tua presença Senhor Por este culto pai Que foi Senhor Ó Deus Louvado E agradecido A ti pai Por tudo Nosso Deus Ó meu senhor Eu sei pai Que todos os altares Aqui Que estão aqui Na tua presença Pai Estão Contendo a tua palavra E com a tua presença Te louvemos E te agradecemos Pai Por esta noite Muito obrigado Meu Deus Amém Aleluia Não esqueça Não esqueça de orar Pelo pastor Jacir Fagundes Pela sua saúde Pela irmã Raquel Nascimento E orar também Pelo presbítero Monselso Rodrigues Passou por uma cidade Eu visitei Mas esta semana Vou fazer outra visita Com a mão assim Receba a bênção De Deus Que o missionário Com o coração Alegre Porque ganhou a bênção Não é irmão Só está saindo daqui Feliz Mas não é só A ajuda financeira É a sua oração Por ele Amém A graça do Senhor Jesus Cristo E a comunhão Do Espírito Santo Se é com cada um Dos irmãos E tudo junto Digamos Amém Glória a Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós Deus abençoe Amém Somos mais que milhões Somos mais que milhões Estamos em todos os cantos do mundo Fazendo missões Somos mais que milhões 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 Somos mais que milhões